Aqui no Ibuenas, meus amigos, olha só aí, dia de chuva, ajeitando aqui uma maçaroca de tento pra sair um rabo de tatu, né, tchê? E aí, mas aqui, fazendo uns preparos pra sair um reiozito, pequeno, né, tchê? Coisa pra campo. E mais aqui na frente eu vou mostrar pra vocês o anoitecer da querência, tchê. Olha a coisa gaúcha. Bueno? Aqui eu tô com uma soiteira, aqui a soiteira, tchê, a soiteira, choveu aqui nos casavéis, e essa soiteira aqui é pra botando aquele reio, olha a cadela velha lá, se coçando nas pulas, a soiteirinha aqui é botando o reio de fazer um, nos preparo aqui pra uns vizinhos, né?